A gente já começa com uma informação aí de última hora, uma mega apreensão de maconha em Guararapes. Repórter Jéssica Taboas está em frente à sede da Polícia Federal de Arassatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Tô vendo movimentação aí no fundo, né? Tem Polícia Rodoviária, tem Polícia Federal. Há quantas horas essa ocorrência já tá em andamento, Taboas? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. A ocorrência está em andamento há mais de 12 horas. A operação chamada Taupa começou com a Polícia Federal de Rio Preto e contou com o apoio da Polícia Federal de Arassatuba e também da Polícia Rodoviária aqui da cidade. Dois homens, um de 30 e o outro de 35 anos, foram presos por tráfico de droga por transportarem maconha dentro dos pneus de um caminhão e de uma carreta que vinham do Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo, capital. Nossa equipe, inclusive, conversou com o subtenente da Polícia Rodoviária, Casa Grande, que explicou em detalhes como essa apreensão foi feita. Vamos ver. Essa ação se deu próximo a Guararapes e o segundo motorista, que transitava alguns metros, alguma coisa de um quilômetro atrás, percebeu a ação policial e teve tempo para adentrar ao perímetro urbano de Guararapes, estacionar o veículo em um local ermo e se hospedar em um hotel na entrada da cidade com o propósito de se esconder da polícia. E após mais de três horas de diligências, nós conseguimos localizar o condutor desse veículo que havia fugido da ação policial, hospedado no hotel. Um deles alegou que possui antecedente por tráfico de drogas e que receberia 10 mil reais, tendo pego o caminhão em Campo Grande para levá-lo até São Paulo. O outro preso alegou que pegou o caminhão em Dourados para levá-lo para São Paulo também e receberia também os 10 mil reais. Bom, ainda segundo a polícia rodoviária, uma terceira pessoa pode estar envolvida nesse crime, um veículo de passeio que servia aí como batedor. Mas até o momento esse suspeito não foi localizado. Bom, Casa Grande, os dois presos já tinham passagens criminais, um por tráfico de drogas e o outro por porte ilegal de arma. E nesse crime, eles alegaram que iriam receber pelo transporte da droga cerca de 10 mil reais cada um. Bom, eles ainda estão sendo ouvidos aqui na Polícia Federal e no período da tarde devem ser encaminhados para a cadeia de Penápolis. Já a quantidade certa de maconha prendida não foi informada porque a contagem ainda está sendo feita aqui mesmo na Polícia Federal. Mas, de acordo com os policiais, foram aproximadamente 550 a 600 quilos de maconha. Eu volto com você. Tá certo, Tábua. Obrigado pela participação. De 12 horas vai se estender ainda mais porque os trabalhos continuam na sede da PF. Bom dia pra você. Bom dia.